O panorama das artes em Portugal era a época dominado pelo naturalismo e por um grupo de artistas que, à volta do pintor Silva Porto, formaram em 1880 o Grupo do Leão. O Neus um ideário comum, um tratamento objetivo da paisagem e a valorização do trabalho humano como fonte inspiradora da obra de arte. Mas continha também um teor folclórico muito grande, pela presença dada à figura humana e por um certo aspecto anedótico, ausente no mais rigoroso naturalismo. Deste grupo, vamos destacar a figura de Rafael Bordal Pinheiro. Nasceu em Lisboa em 1846. Aos 22 anos, expôs nos salões da Sociedade Promotora de Belas Artes as suas primeiras caricaturas, baseadas em figuras típicas e cenas populares. Em 1875, iniciou a publicação do jornal humorístico A Lanterna Mágica, onde nasceu a personagem simbólica, estereotipada e caricatural do povo português, o Zé Povinho, vítima passiva de todos os poderes. Segundo Raquel Henrique da Silva, historiadora de arte, o Zé Povinho carregava e era calcado pela porca da política, a galinha choca da economia ou o grande cão da finança. Respondia-lhes com a resignação de quem não tem voto e com malícia, utilizava o gesto típico do manguito e a insolente exclamação, toma, numa linguagem gestual primária, de quem não tem o dom da palavra ou o hábito dela, por ser analfabeto. Anticlerical, republicano e caustico, admirado pelos seus próprios adversários políticos, Rafael Bordal Pinheiro exprimiu, através do seu Zé Povinho, pachorrente e sarcástico, o sentimentalismo da nossa sociedade, testemunho da mentalidade portuguesa ao longo do último quartel do século XIX. Na viragem do século XIX para o século XX, a população ativa em Portugal vive de uma agricultura atrasada e fortemente dependente do comércio externo. O país tem uma dívida pública astronómica e a população vê o seu nível de vida agravado. O desemprego e a imigração aumentam. A indústria que dá os primeiros passos, traz também ela fortemente dependente do comércio externo, quer nas maquinarias, quer na matéria-prima. Apesar desta situação económica, Lisboa, no final do século XIX, sofre uma extensão urbanística. O plano das Avenidas Novas, personificado pelo engenheiro Ressane Garcia, alarga Lisboa desde os restauradores até o Campo Grande, abre a Avenida Reinha Dona Amélia, atual Almirante Reis, prolonga a Avenida 24 de Julho até Alcântara e cria novos bairros, de que são exemplo, Estefânia, Calvário e Campo Eurico. Mas este conjunto de iniciativas urbanísticas não resolve os problemas habitacionais, originados pelo início da industrialização, que provocam o aumento da imigração das zonas rurais empobrecidas para a cidade. A população de Lisboa dispara assim para o dobro, tendo em conta a última década do século XIX, passando desta feita a ser de 435 mil pessoas. Ora, esta situação irá provocar a procura de habitação de baixo custo por parte destes novos residentes. Numa primeira fase do fluxo migratório, assistiu-se à reocupação das zonas mais antigas de Lisboa, originando uma nova utilização de um dos seus elementos mais característicos, o pátio. Na maioria dos casos, as condições de alojamento e salubridade eram deficientes. Escondidos do exterior, proporcionavam um limitado contacto com a rua, originando desde logo um alto grau de segregação. No entanto, como veremos de seguida, há algumas exceções a esta forma de arquitetura operária. Tentando planificar e construir com comodidade e desafogo inovadoras para a época, floresceram as vilas e os bairros operários. Foi sem dúvida uma tentativa de melhorar a situação social da classe operária, um esforço de apuramento formal e de organização, quer das habitações, quer do seu agrupamento. Utilizou-se com inteligência o sistema distributivo em galeria e as escadas exteriores, geralmente em ferro, o que proporcionou uma melhor redistribuição da circulação, bem como a rentabilidade do interior. Destacamos também a inclusão de artes aplicadas na ornamentação, dos bairros e vilas operárias, o ferro forjado e trabalhado e os painéis de azulejos. Estas construções fazem parte do imaginário lisboeta, constituindo referência notável de soluções construtivas e concepções arquitetónicas. Soluções construtivas e concepções arquitetónicas é aquilo que vai propor de forma muito pessoal o jovem arquiteto Raulino. Nasce em Lisboa em 1879 e muito novo parte para a Inglaterra e depois para a Alemanha para estudar arquitetura. Regressa a Portugal com 18 anos, o que faz com que tenha uma formação um pouco diferente da maioria dos colegas da época que acabavam por partir para Paris. Caracterizemos primeiro o gosto arquitetónico da época. Domina ainda o revivalismo, no caso português, o neomanuelino. Assume-se como um estilo nacional, numa tentativa de retorno à idade mítica dos descobrimentos e ocupa aquilo que nos outros países é preenchido pelo neogótico. Satisfaz assim uma determinada consciência nacionalista própria da geração intelectual de 90, marcada, aliás, como pedimos, pelo surto patriótico contra o ultimato britânico. Daqui se parte para a questão de definir a Casa Portuguesa, que constitui um ponto principal de discussão histórica, técnica e etnográfica. E é no meio desta campanha nacionalizadora que vamos encontrar o jovem arquiteto Raulino. Convicto que o legado quinhentista era importante para fixar um modelo tipicamente português, Raulino desenvolve a ideia da Casa Portuguesa, ligada à paisagem, aos costumes, às necessidades da sociedade. É este revivalismo que se vai estabelecer na fase inicial da sua obra, quando em 1902 inicia uma viagem por Portugal, especialmente pelo Alentejo e por Marrocos. Não resisto, no entanto, a dizer ao telespectador aonde não nos encontramos. Aqui não é o Portugal dos pequeninos. Quem disse Jardim Zoológico assustou? E porquê junto à Aldeia dos Macacos? Bom, é que o arquiteto Raulino, a partir de 1912 e durante 52 anos, recorde-lhe que o arquiteto morre em 1974 com 94 anos, ele foi autor da maior parte das instalações para os animais deste Jardim Zoológico. Nomeadamente esta Aldeia para os Macacos, que foi inaugurada em 1927, também a Aldeia dos Leões, de 1931, o Recinto para os Ursos, de 1933, e a entrada principal do Jardim Zoológico, datada de 1961. Com exceção do edifício Tivoli, aqui na Avenida da Liberdade, os projetos urbanos do arquiteto Raulino são raros. Os seus principais trabalhos, como veremos de seguida, são de casas unifamiliares, situadas maioritariamente fora das grandes cidades. Combinando uma série de elementos ditos à portuguesa, Raulino propõe cinco constantes morfológicos que deveriam ser inseridos na dita casa portuguesa. A linha de cobertura saqueada e arrematada pelo beiral dito à portuguesa. O emprego do alpendre. Os vãos guarnecidos de cantaria, a caiação de branca e cor. O emprego de azulejos. Das quatro casas que realizou para a linha do Estoril entre 1901 e 1903, Monsalvate, desenhada para o pianista Alexandre Reiculaço, natural de Tanger, foi uma obra levada a cabo com extremo cuidado e minuciosa atenção, onde a intimidade, a doçura ou o sentido de escala foram elementos entendidos estruturalmente. Também a casa de Santa Maria em Cascais, construída no mesmo período para Jorge O'Neill, embaixador irlandês, foi um exemplo de perfeita integração na paisagem. Da autoria do arquiteto, é a parte mais próxima do farol. Neste exemplo, as influências mouriscas coabitam com o Renascimento português, sobretudo com as do Alentejo.